E aí Salve rapaziada Mais um videozão pra vocês Com a Fan 160 hoje Vou fazer uma tentativa de top speed Meu primo falou que a Fan dele tá andando um pouco Eu acelerei com ela, achei que ela tá andando muito E vamos aproveitar também Pra tá marcando qual que é a diferença Do painel da Ninjinha 300 pra Fan 160 Já deu pra ver mais ou menos Que tem uns 10km de diferença Coisa que eu já tinha percebido Há um tempo atrás, entendeu? Ele tá com a minha Ninjinha ali, eu tô com a Fan dele Vou tentar dar um top speed nela aqui E depois a gente Vê aí como que é a diferença De painel de uma pra outra Lembrando que o da Fan não tá errado Que cada um marca de uma maneira Acho que eu vou de segunda aqui mesmo Bora acelerar Bora ver se eu consigo Vamos ver se o Bento ajuda, né? Vai na minha frente pra eu pegar o Marco Aí sim Aí vai aí Aí cortou Cortou, cortou Tá cortando, hein? Quanto será que a Ninjinha tá? Quero dar uma olhada ali Não vai dar pra ver Ó o Murudu, meu filho Aí Agora na volta eu vou deixar que ele venha com ela Pra nós ver Bora ali, bora ali Parar ali na frente Tá gravando? Tá gravando Parar ali na frente Vou ver com ele quanto que ela deu Ela tá andando bem, entendeu? Tá um pouquinho amarrada, mas É falta de costume De pegar a BR De acelerar com ela É normal É normal acontecer isso mesmo Oi? O dia Deu quanto? Deu quanto aí? Tá lá cortando Cortou? Aham Ficou cortando Mó tempão Você quer dar uma acelerada com a Ninjinha agora? Dá uma acelerada com a Ninjinha? Dá uma acelerada com ela Aí vai Eu vou atrás Deixa ele acelerar um pouco a Ninjinha Bora ver se eu corto ela sozinha Sem vácuo Espero que a câmera esteja boa aí Tá de quinta já Baixa agora corta sozinho O vento tá a favor Ali tava contra Bora, volta a pouco 138 Bora 119 140 Quase 140 Mas é isso aí rapaziada Até que ela não tá andando mal Entendeu? Mas a questão de velocidade É isso aí mesmo Entendeu? Ele falou ali Tava 130 e pouco Tive que estar no 132 Mais ou menos 133 E essa daqui Tava 142 Cortando 132 Hã? 142 Para a chapação pela porra Viu que ela pega rápido? Ficou Só muito rápido Aham E ela dá um 9,4 ali Tá? Ela dá um 9,4 De boa Bora parar ali na frente Aí você volta Pra ver se limita Agora eu coloquei 140 Nela Aham Aí nós volta E daí nós vai embora Já O reserva? Normal Vai Aí rapaziada Bora ver Ó 193 aqui E ali 104 Ó Ó Não vai dar pra ver Ó 106 Lá 115 116 110 119 Lá É isso aí mesmo Ó 110 Ó 119 110 Vou dar vácuo pra ele aqui Tá? Aí tá cortando Certeza Ó Ó Ele no vácuo Ó 133 Ó 135 134 Ele deve estar no 134 135 Na minha aqui Ó Agora ele tirou Bora ver com ele ali Quanto que ele pegou Cortou né Cortou né Oi Mas isso aí Mas isso aí rapaziada Era só um videozinho mesmo Só de teste Mas é isso aí Ela tá quase Ela tá quase 10km de diferença Ela tá quase Oi 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 Tenho Tenho Na escola lá Você quer voltar? Quer voltar? Tranquilo Mas é isso aí rapaziada A moto dá em torno De um 10km de diferença mesmo Isso aí a moto dele Não tá marcando errado Entendeu? Não é a primeira Fun que eu vejo Não é a primeira Nem a segunda Que eu vejo Marcando assim Olha o grau Olha o grau Ele falou que vai cortar Bora aí O vídeo não terminou ainda então Bora acompanhar aí pra ver Mas eu acho que não vai Porque ele acelerou muito tarde 126 127 128 Vamos ver quando tá no painel dele ali 136 139 140 Eu acho que cortou Se não cortou Foi quase Faltou um aí Falei? Falei Faltou um É isso aí mesmo É um 10km de diferença Que ela dá 9, 8 Mais ou menos Essa média É normal Não é a primeira Fun que eu vejo Tendo essa diferença Entendeu? Já vi start também A 108 A start é 118 No painel Completamente normal Isso aí Eu creio que a Ninja Deve marcar um pouco Mais certo Do que a Fan Entendeu? Do que a CG No caso Eu digo né Não sei se são todas A 160 Mas eu sei que a start E a Fan Eu acho que é a mesma coisa Titã também Tudo a mesma coisa O mesmo motor Agora eu não garanto Que 150 Também marca a mesma coisa Assim Mas é isso aí rapaziada O vídeo foi só isso Foi só pra fazer um top speed Com a 160 E dar uma analisada Na diferença do painel E eu não sei se deu pra vocês acompanhar Mas ele disse que cortou E o máximo que eu coloquei Na frente dele foi 135 É isso mesmo Tamo junto Valeu Se gostou Comenta aí Compartilha Dá aquele like Pra fortalecer É nóis